O meu maior prazer é o seguinte, sabe o que é o meu maior prazer? Você vai para a rua, a mão na frente e a outra atrás. Aí você vai querer ajuda, como sempre no passado. Você vai pedir ajuda, só que ninguém vai te ajudar. Você não vai ter ninguém para te ajudar. Você não vai ter ninguém para te ajudar, tá? Você não vai ter ninguém para te ajudar. Porque as pessoas que te ajudaram, você passou a perna. As pessoas que te ajudaram, você cresceu o olho e sacariou. Aí vai voltar as dívidas, vai voltar o perrengue, vai voltar aquela vidinha de merda que você tinha. Ninguém que te ajudava no passado vai te ajudar. Ninguém. Relaxa, relaxa, o que é teu está guardado. Você vai voltar para a merda. Você veio dar merda e vai voltar para a merda. E eu morri para caralho. Quando isso acontecer, eu vou ficar acompanhando de perto. Mas que a gente está, eu vou acompanhar de perto na tua ruína. Vou acompanhar de perto a tua ruína. E vou rir para caralho. Vou rir para caralho. Quando você se rastejar, se humilhar, mais uma vez, novamente, pedindo ajuda. E as pessoas que te ajudaram, olharem para você e falarem. Eu vou ajudar você depois que você fez comigo? Jamais, nunca, você virá. Teu futuro é na merda. Relaxa. Relaxa, teu futuro é puro.